E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Estamos em mais um episódio do Supreme Rule Ultimate. E dessa vez o Brasil... ó, acessar fogo. Dessa vez o Brasil tá numa posição bem interessante, né? Algumas pessoas até comentaram comigo assim, ah Rizão, você deve vir aqui, invadir Irlanda e atacar a França, já que a França tá em pouca tropa aqui, né? Tá vendo? Se a gente fosse ver isso, seria uma verdade, porque de fato a França tem pouca tropa aqui, né? Ela tem muita tropa aqui, ó. Na Arábia Saudita, pra cá assim, né? Mas essa é justamente uma coisa que eu não tô muito preocupado, porque a França, ela... Seu, ela tem um bilhão de população, tá vendo? Mas ela não tá numa condição bacana de... 26% de domestic approval. Ela não tá numa condição das melhores. Por que que eu falo isso? Eu digo porque assim, a gente no Brasil, você pode perceber, ó, nosso GDP tá aumentando 17 mil, a nossa participação tá em 28%, nosso social average tá em 75%, e nós estamos trabalhando os recursos, né? Coisa que a... Coisa que a França não tá, né? De certa forma. E eu fiz o quê? No último episódio, eu peguei e joguei fora, não sei se vocês se recordam, eu joguei fora todos os aviões e todos os navios. Tudo. Eu joguei fora. Por quê? Eu... Eram tudo coisas velhas que estavam consumindo muito recurso nosso. Então, eu piquei fora. Piquei fora e foda-se. Ó, Estados Unidos movendo a tropa pra cá. E... Ó... Então assim, eu passei e vemos os cobre que se foda. Aí tá aumentando, ó, nosso GDP, ó, 17. Então, o que que eu tô fazendo? Nós estamos produzindo aviões... Ah, é aviões, não. É tanque, é porra toda aqui. E... E em contrapartida... Ó, a França, né? Ah, não. A Coreia do Sul. Agora sim, se a gente olhar aqui nos Estados Unidos, ele tá dando o quê? Ele tem 3 milhões e a gente... 1.89. Mas existe uma certa diferença entre nós. A diferença que tem nesse caso aqui é que os Estados Unidos e o Brasil... Ah... Aqui tem muito garrison. E a gente não tem tanto garrison. E eles tem uma certa diferença, eles tem muito míssel e a gente não tem míssel. Então, isso pode ser um problema. Mas o... Ó, os caras... Vindo aqui. Ah... Mas qual é o lance aqui com... Qual é o grande lance, né? Do... Nossa, o negócio tá demais. Isso aqui. Mas qual que é o grande lance da gente aqui? É... Eu tô... Eu tô mais preocupado com a... Com a nossa máquina aqui, ó. Isso tá muito complicado. Então, você vê que a gente acabou fazendo um monte de rubber, né? Ó, fiz um monte de rubber. Por quê? Por mais que seja... A gente tenha... A gente esteja vendendo muito com super goods. Você vê que a gente tá com 53 bilhões no cachorro. Quem manda super... A nossa indústria aqui de military goods tá no lixo. Então, eu preciso melhorar a nossa indústria de rubber. Pra que a gente consiga melhorar as outras coisas. Bom, enquanto isso... Vamos dar uma... Construir mais... Mais 60 aqui. Nossa, a Síria foi pro pau. E a França declarando guerra no Oriente Médio inteiro, né? A França aqui é tudo pra ela. Ah... Timber tá bom. Petróleo tá bom. Carvão. Bom, isso não é bom. Fazer construção assim. Ui, Iraque já foi pro pau. Você vê, né? Ó... A quantidade de... De recurso. É que ele não quer construir, porque ele entende... Nossa... Nepal. É, eu... O meu... Carvão aqui, eu preciso dar uma organizada. Pronto. Ah... Metal War. A gente tem bastante Metal War aqui. O nosso Brasil aqui, né? É um país assim que você não precisa de recurso. Ou seja, eu quero dizer assim. Você não precisa sair pra fora pra buscar mais nada. Tudo que você precisa tem aqui, né? Ó, a Brasília construindo mais unidades. Um país ali, tá vendo? Urânio, tá, beleza. Eletricidade. Ai, mano. Eletricidade é uma piada, né? A gente tem mil e vinte e seis usinas de eletricidade. E o negócio não dá conta. Lembra? E o negócio não... Literalmente, a parada não dá conta. E... Cinco milhões. E não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Ah, meu pau, meu pau. Literalmente, não tem o que fazer. Ah, mais unidades sendo construídas. Ok, vamos pegar mais um pouco de unidade aqui. E vamos trazer pra cá. Vamos organizar a França teclando. E eu tô mais preocupado em tomar os Estados Unidos, né? Pra mim é o mais importante nesse momento. Pra gente é muito mais importante. É... Eu gosto, né? Quando a gente... Quando a gente faz um jogo um pouco mais técnico. Esse aqui também... Esse jogo aqui, ele não é um jogo tão técnico. Porque eu tô meio na loucura. Né? Quando eu digo na loucura, no sentido de que... Eu tô dominando tudo mesmo. Foda-se, acabou. Mas aquela partida, por exemplo, que eu fiz. O Brasil vai à marcha e tal. Foram mais de... Quase... Na verdade, foram quase 80 episódios, né? Eu fiz um jogo um pouco mais técnico. Então, o ideal, por exemplo... O jogo, por exemplo... Ele diz que se você tem uma usina, uma indústria em um outro país, não vale a pena. Então, é legal você dar scrap em tudo que é fora do seu país. E fazer tudo dentro do Brasil. No fórum diz isso, né? Por exemplo... Eu construí uma usina aqui de eletricidade. E tem uma usina de eletricidade aqui na Argentina. Não vale a pena. O esquema é eu pegar essa usina aqui, por exemplo. Vamos vir aqui, ó. O esquema é eu vir aqui, pegar esse cara aqui, ó. E dar um decommission. E dar um decommission. Por quê? Porque eu tenho penalidade aqui, ó. É que eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso. Eu tenho penalidade por causa do meu... Do meu... Da minha loyalty aqui, tá vendo? Então, eu tenho penalidade porque esse cara... É... Não é meu. Eu queria só ver se tem aqui alguma... Ó... Atração turista... Turística... Aqui tá... Condição... Não tem reparo... Ó... Não tem reparo... A academia de inteligência tá fora. Aqui ele não mostra aqui. Mas, de fato, você tem uma penalidade. É uma penalidade. Então, o... O ideal era você pegar todos os que são fora do seu país. E dar um scrap. Se você estiver jogando e quiser fazer uma partida mais técnica. O Supreme Holy Ultimate é assim. É só... É só... Ah... Ficou pronto o Rubber. Vamos ver. Olha lá. Dezoito mil. Aí, tá começando. Uhum. Aí, ó. Tá começando. Fica bom. Vendo aí, a gente... O nosso problema tá aqui. Bom, hoje nós estamos... Military Goods. Nossa, quanto custa um bilhão cada uma. A gente tem duas. E dessas militares, a gente tem cinco. Não tem nada, né? Então, vamos pra cinquenta. E vamos ver aqui o que que dá. Ó só. Caralho, é saudita. Olha como custa caro pra produzir, tá vendo? E o nosso Brasil, se você for a parte econômica. Desemprego, 3,4%. Turismo, 24%. Credit rating. GDP tá em... 17%. Nosso domestic aqui, ó. Ó. Isso aqui que é uma coisa legal. Imigração e emigração. As pessoas estão vindo pro Brasil. E o nosso nascimento, 12 mil. 12 milhões. E nossa morte. E a liter... A literace, né? Literatura, né? Eu sempre falo literatura, mas... É alfabetização. 89%. E a França declarando guerra na porra toda. Agora, se você chegar e vir nos Estados Unidos, que é o nosso maior inimigo. Olha aqui, imigração. 15 milhões. 100% da população com alfabetizada. 13 milhões em nascimento. E a gente tá com... 4 milhões de imigração e 1 milhão de... 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 Emigração. Significa... Que quase 5 milhões de pessoas estão vindo pro Brasil e 1 milhão saindo. Nos Estados Unidos é justamente o contrário. É tipo 15 milhões. A parte econômica dele, ó. Inflação, desemprego, turismo. Então, assim, é... Quase ninguém sai dos Estados Unidos. Boa parte das pessoas vem pra cá. Então, é um... Se você for avaliar, é um país... É... Bem seguro, né? É um país bem seguro. A gente continua vendendo tudo, né? Vamos ver. 25 mil de rubber. Industry Good, nosso. 25 mil de rubber. Bom, vamos ver. Começamos a fazer 50, cara, desses, né? Onde foi que eu comecei a produzir? Oi, rapaz. Vai pra cá em algum canto, eu acho. Tem tanta indústria já aqui na região que eu não consigo nem achar aqui. No sul. Não, aqui no sul. Coal... Ah, Goods Militares. Militares. 24%. É, vai demorar um pouquinho ainda. Mas o lance é que a gente faz muito... Muito... A gente exporta muita coisa, né? Você vê que a nossa parte tá... De... Ó, 17 bilhões em Consumer Goods. Consumer Goods tá aumentando o preço, né? Aqui, ó. E o Brasil é a maior exportadora. Exporta pra todo mundo. E a França é a maior importadora. Nossa, 115 mil de produção e demanda de 165 mil. Nossa, os Estados Unidos voltou, hein? Sem exportar. Ó, a gente tá com 63 bilhões. É muito dinheiro com export. Por isso que eu comentei pra vocês. O esquema é você exportar... É... Consumer Goods. É o que os Estados Unidos fazem hoje, né? É iPhone. A gente tá exportando iPhone aqui, galera. Condições de vendas favoráveis. E esse aqui. Condições de venda favorável. Carvão. Minha de urânio. Urânio. Pronto. Nossa, e... E tô falando, mano. Lá no... No Oriente aqui, os caras tão se matando, né? Olha isso aqui. A França com a Coreia do Sul. E a França vai acabar anexando a Coreia do Sul. De fato, se a gente quiser... Ela tá vendo um monte de Partizan. Porque se tá saindo Partizan, quer dizer que ela não tá dando conta de pagar tudo. Nós não temos Partizan, vocês perceberam? Por que que nós não temos Partizan? Porque a gente banca tudo certinho. A nossa parte social, ó. Tá verdinha. Quer ver, ó. Fazer aqui. Cultura... Cultural. Ó. Isso aqui, ó. Law Enforcement. E cultural... O subsídio cultural são as duas questões que mantém o cara sem causar problema. Ó. Isso aqui é pra nascimento de pessoas. Educação. Infraestrutura. Meio ambiente. Subsídio familiar. Assistência social. É, tá aí um negócio que tá meio baixo, né? Mas eu acho que a gente consegue aumentar um pouco aqui. Quanto que precisa? Nossa, 4 bilhões. Aumentar aqui. Um pouco mais. Quanto que precisa aqui? Um bilhão. E aqui? E aqui? E aqui? Beleza. Vamos aumentar aqui como a gente fez agora. Isso vai trazer resultados positivos pra nós. A taxa eu tô mantendo. Tá? Taxação eu vou manter. Ó. Quality Rating. Isso aqui vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Nossa, a França declarou guerra no Egito. Ah, já começou a produzir mais, ó. Conforme você aumenta a parte de Involvement, né? Ele aumenta aqui também. Quando você investe naqueles itens, ele vai aumentando aqui. Tá vendo que aumentou a nossa produção, ó? Tá certo que... Algumas questões aqui ainda não ficaram prontas, né? E vai aumentar ainda mais. Mas, ó... Ó, 25 mil. Nossa, o Egito já tá tomando um pau da porra aqui da França. Ó. Vai ser da hora, hein? Tretar com a França. 1.97 milhões. Mas o nosso foco aqui é derrubar os Estados Unidos. Agora. Ah, qual? Né? Qual? Eu falo qual, mas é qual, tá, pessoal? Então... Precisa corrigir, não. É... Ixi Maria. A França declarando guerra em Santa Lúcia. É, daqui a pouco a gente vai começar a ter um problema. Eu acho que a França vai vir pra cima da gente. Ó, o Egito foi eliminado. Ah, tá aumentando aqui, ó. Tá ainda? Legal. Só que isso tá consumindo muito dinheiro da gente, ó. Vê que eu não tô gastando grana aqui com rodovias, né, ó. Praticamente eu não tô gastando. Mas a gente não tá dando conta de... De bancar tudo, ó. Vê que eu não tô gastando grana aqui com rodovias, né, ó. Eu preciso esperar isso aqui ficar pronto. Ó, aqui tá legal. Ó, 218 mil. Tá aumentando a produção porque a gente... Tá investindo em infraestrutura. E aí isso aumenta a produção aqui. E também... A nossa... Nossa aprovação doméstica tá aumentando, ó. Mas eu vou ter que reduzir porque eu não tô dando conta, ó. Ainda a gente não tá conseguindo fechar a conta aqui, ó. Tesouro... E não tá vendendo tanto Consumer Goods. Ó, 220 mil. Daqui a pouco a gente vai baixar aqui. A gente tá gastando 11 bilhões. E tá tendo 28 bilhões em receita. Mas o lance é que nós estamos construindo muita coisa. Então isso tá matando, tá vendo? Porque a gente tá construindo muita coisa. Nossa... Quaid. Quaid. Então conforme vai parando as construções Vai reduzindo a nossa grana aqui Então é de boa Aqui tá legal O importante pra mim é isso aqui continuar aumentando Quanto mais GDP aumenta mais imposto as pessoas pagam E isso é o que importa pra nós E vamos preparando de pouquinho em pouquinho O nosso ataque aos Estados Unidos Vamos mover as tropas que tem lá E aí Você vê que ia dar uma lagadinha também Já estamos quase chegando a 30 bilhões aqui Porque o GDP está aumentando muito Já está indo para 19 mil Produção de military goods Produção de agricultura Produção de rubber Produção de timber Petróleo Ó Carvão Eletricidade Urânio Faltou a eletricidade? Foi? O que é que faltou aqui? Deu pau em alguma coisa Por causa... É, eletricidade Ah lá Eletricidade Faltando Oh, filha de uma puta De eletricidade Ainda? Aí, ó Derruba o GDP Quando falta eletricidade Caraca, velho Deixa eu dar uma olhada aqui No lance de pesquisa Não é esse que eu quero P-grade, coal, carvão Ó a ideologia de Trump Prove reactor Não Não, peraí que eu quero ver as tecnologias já pesquisadas Tecnologia Improve Power grid 3 Eu preciso dessa aqui, ó Improve power grid 4 Deixa eu ver se ela já tá sendo feita Bom, ela tá aqui, né No amarelo Vai ser feita em algum momento Alternate power generator Prove power grid 4 É, e eu não consigo botar ela como prioridade Pronto Pronto Isso aí Pronto Vamos aumentar aqui os gastos com pesquisa Porque, ó Já chegamos a 31 bilhões, ó Pronto O que significa Que num futuro Será que já ficou pronta a questão do nosso Military goods Ficou Aí, ó Military goods foi pra 28 mil Aí eu vou desmarcar isso aqui E vou deixar vender Deixa vender Por que? Deixa eu vender Porque o mercado vai precisar Exportador Olha lá A gente exportou Ó Mas o nosso problema é Eletricidade Então Eletricidade Eu não preciso nem falar que é um veneno É aquilo que eu comentei, né Não compensa se eu olhar aqui Vamos olhar aqui, ó Output 293 367 Nuclear 734 367 É, ó Não compensa, ó Não compensa O preço Do carvão Não Nem a hidro aqui Tá vendo, ó Porque o custo dela é muito mais alto Então Vamos fazer mais Olha a quantidade de carvão É, tá parecendo a China aqui De carvão Vou fazer mais 200 usinas Pronto E, ó Nós estamos gastando uma grana Mas Esse lance aqui de military goods Ó Exportação Sinistra, né Nossa A demanda dos Estados Unidos Por militar 78 mil Nossa Os Estados Unidos declarou guerra na gente Os Estados Unidos declarou guerra na gente, ó E isso vai ser algo bacana pra gente fazer no próximo episódio Valeu, galera Grande abraço E até mais O que é razón? Tchau A ala A CPA Era A A A A A A A A